Oi, Xuxu! Tudo bem com vocês? E aí? E esse seu cabelo? O que você fez nele? Ah, eu tenho um truque. Primeiro você tem que fazer várias trancinhas. São várias trancinhas? É. E aí você dorme de trança, acorda no outro dia. Aí a gente tira e fica assim. Deixa eu ver bem de pertinho. Olha, ele fica todo cacheadinho. Que bonito. Essa hora é cheio de bichinho. Mas sabe por que, Pê, essa hora tem um monte de bichinho? Porque agora nós estamos no inverno, né? Olha só esse Pê. Sem nenhuma plantinha, sem nenhuma flor. E dá pra acreditar... E dá pra acreditar que... Já comeu aquele pepino. E dá pra acreditar que tem hora que... Que tem... Que ela é cheia de flor? É, é o pepino. É o pepino? Aonde o pepino? O pepino. Não é pepino isso? É pepino. Não é pepino. Não tem pepino, Maria. É? Pepino. É o fruto da árvore. Parece uma vagem gigante. Parece mesmo. Não parece uma vagem gigante? Sim. Eu já subi aqui com uma unifórmula. Você sobe nessa árvore? Sobe. Ah, não acredito. Sim. Então vamos ver. Vamos fazer uma mágica. Sobe lá. Tá. Vai lá. Sobe lá. Ah. Força. Não é que ela subiu na árvore? Não, eu consegui. E aí? A árvore é muito alta. Tá legal aí? Sim. Mais um pouquinho menos. Olha, que linda. Essa árvore semana passada tava o que, Petra? Cheio de... Foi. E agora por que caiu? Porque tá inchado no verão. No? Minha vez. Não. No? Mais uma chance. In... Inverno. Inverno. É o inverno, mas tá calor, né? Por isso que não tem cara de inverno. É inverno, mas tá 30 graus hoje. Que fácil. É ou é? Tá medo. Eu tô com medo. Pra você sentar lá, ó. Naquele galho. Você tá com medo do quê? De cair, hein? De cair. Você tá... Que dor. Tá baixinho, ó. Tem formiga. Tá bem baixinho. Tem formiga. Tem formiga. Agora faz uma mágica pra você. Então é isso, né, Pia? Agora você desceu da árvore. Sim. Mas essa árvore é bem baixinha, né? Onde você subiu não tem problema nenhum, que é bem baixinho. Tem formiga. E biscoitos. Tem formiga. Tem biscoitos. É a natureza. E essa gatinha? Olha a gatinha. A bolinha de neve. A bolinha de neve... A gente tá procurando a... A gente tá procurando a outra, né? A bolinha de neve. Porque ela vai... O vizinho deu a casinha. Pra pegar ela que ela vai e se cair a estrada. Ah, é? Pra quem não sabe o que é cair. É pra não ter mais filhos. É, pra ter mais... Ela já teve essa aqui, ó. Ela já teve essa aqui, né? Ela também é gostada, ó. Ela também teve mais filha. É. Tem seis filhos isso daqui. Também castrou ela, né? Uhum. Bonitinha. Olha aqui. Ela é do vizinho, não é nossa, né? É. Olha aqui. Mas a gente cuida dela também, da comida. Ah, é aqui. A cicatrizinha dela. Teve que raspar o pelinho pra ela tomar a injeçãozinha. Né? Mas agora ela tá bem já. Mimi chuchu. Mimi chuchu. 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 Chachachuchu. Chachachachachachachachachachuchu. Chuchu chuchu. Chuchu. Ah. Chachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach Vamos lá Vem cá vim cá Sei lá Vem cá, sei lá Nós vamos pensar para fazer uma música para o seu canal Tá bom? E a Petra foi andar de bicicleta A pedra está doida. Gravei. Olha que danada, é bem rápido. Volta aqui. Lá vem a pedra, lá vem a pedra, lá vem a pedra. Então xixi foi isso, espero que vocês tenham gostado, deixa muito like e se inscreve no meu canal. Deixa o like para você não perder os vídeos novos. Então beijo, tchau.